Aí galera, confira a nossa obra via aérea, tá? Curta bem, você tem noção lá de cima, bem de cima. Estou em cima do barranco aqui, como se estivesse no avião, tá? Olha bem, eu pensei que consigo dar sete casas geminadas aí. Olha que lugarzinho lindo, vai curtindo aí, ó. Pena aí, que visão tem o nosso trabalho aqui com a nossa gravinha. Pena aí, ó, você vê. Olha o posicionamento que a gente vai mudando aqui, olha aí, você vê. A luz é linda, tá vendo aí? É que nós vamos construir a nossa casa, olha que visão. Tá aqui agora a tarde, céu bem claro, tá bem azulinho, a mata ao lado ali, ó. É chique demais, tá galera, tá vendo aí? Graças a Deus, estamos já quase acabando o nosso baldrame, o enrolamento tá aí, ó. Toda glória seja dada a Deus. Deus tem nos dado o recurso pra gente chegar até aqui. Acabei de estar agora, agora, e vou descansar. Hoje é aniversário do meu pai, 89 anos. Tchau, tchau, galera. Fui.